Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí no hotel do Jean e na gameplay anterior, me avisaram e eu dei muita risada, cara. Tá vendo ali que tem a carteira perdida aqui no saguão? Eu vim aqui ó, eu parei o mouse aqui ó, tá vendo ali ó? Tá escrito carteira ó, só que eu não tinha visto a carteira ó, a carteira tá bem aqui em cima ó, tá vendo? Eu tinha parado o mouse em cima do livro e tá em cima do livro, então vamos pegar a carteira aqui ó. Devolver. Aê! Caraca mano, me avisaram, foi o Rafael até que avisou, cara você tava com o mouse em cima da carteira, não sei porque você não pegou. E eu não tinha visto, agora aquele achados e perdidos ali ó, eu não sei onde deve tá não tá? Agora tem ali a dama do cão ó, quarto 103, adicione a tigela do bichinho, adicione uma cama de cachorro né? Que é a última manhã, a... Ah, o quarto 103 ó, tá pedindo pra gente adicionar as coisas lá, vamos lá. Vamos vir aqui, quarto 103 é aqui ó. E dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou limpar o corredor dos quartos aqui tá? Esse corredor aqui ó, eu vou limpar tudo tá? Mesmo que o jogo não esteja pedindo, eu vou fazer a limpeza. Quarto 103 é pra lá ó. 103, 103, 102, 103 aqui ó. Ela quer adicione a tigela do bichinho, a gente tem que procurar aqui né, tigela do bichinho. Deve tá em especiais, será? Tigela, vamos achar aqui tigela, tigela, tigela. Caramba mano, é muita coisa que tem aqui nesse negócio. Cadeira, na esquivaninha, saco de dormir, não, caixa de gelo, figuro bar, balcão, cama de cachorro também ó. Cama de cachorro, a gente vai adicionar um aqui, caminha de cachorro aqui ó. Tá? E tigela. Tigela de bichinho aqui ó, vamos colocar aqui ó. Pronto. É esse aqui que o quadro tava pedindo, certo? Vamos fechar aqui. E agora a gente vai fazer uma limpeza nesse corredor aqui, daquele jeitão ó. É aqui, vai na marreta mesmo né. E a gente vai... Destruir tudo aqui ó. Que a galera falou assim, faz o corredor. Eu tava esperando o jogo pedir pra mim fazer tá. Mas eu não vou fazer. Eu só vou destruir as coisas velhas e a gente vai deixar pronto pra fazer a reforma, tá? Só vou fazer a destruição aqui ó. Pra liberar esse espaço aqui né. Essas coisas sujas. Aqui ó, tem um ovo aqui ó. A gente ganha din-din né. Coletar. Aí beleza. Vamos destruir tudo isso aqui ó. Que é essa parte de cima. Vou apagar todas as luzes aqui também ó. Quer nem saber. Aí. Deixar no... No cru. Pra poder reformar depois né. Ó. Tira a luz aqui também. Tira isso aqui. Opa. Galera que falou pra mim. Faz a reforma. Limpa pelo menos. Então eu tô seguindo o que vocês estão pedindo também né. Vamos apagar esse aqui. Esse aqui já faz essa parede aqui. Já faz esse aqui também. Aí deixa limpinho né. Vamos lá. Ó. Tem mais um ovo ali. Vamos pegar aqui. Ó. Beleza. Quebra aqui também. Quebra aqui. Ó. Tira essas luzes né. Depois a gente faz o segundo andar também. E vamos reformar o último quarto ali né. Ó. Vamos cobrar aqui. Aí ó. Aí fica limpinho já também né. Aí. Beleza. Pronto. Tudo limpo? Tudo limpo. Então a gente pega aqui agora ó. E aspirador nele. Já deixa o corredor limpinho. Ó. Aquele jeitão hein. Tá ficando minhito. Tá ficando minhito. Aqui ó. Ele limpa lá até lá no final. Será que ele vai? Ó. Ó. E não foi. Vamos limpar aqui. Aí ó. Limpinho ó. Certo? Tudo limpo. Tudo certinho. Vamos pro segundo andar. Que agora é o quarto 204 né. Então já vamos entrar aqui já ó. Vamos pro segundo andar aqui. Já limpo o segundo andar também. Esse do violão aqui. Eu não sei onde que é cara. Tentei procurar. Não achei não. Violão, microfone, guitarra. Não achei. Sério. E tinha uns quartos que não tava alugado. Eu peguei e fui. E aluguei o quarto de novo né. Você tem que prestar atenção nisso. Eu não tava prestando atenção nisso cara. Já vamos destruir aqui o segundo andar também. Deixar limpinho. Vamos lá. O que é esse aqui? Por que que não quebra? Ah, quebrou. Ele é aranha. Quebra. Nossa senhora. Dá um lag. A hora que quebra um monte de coisinho cara. Ó, já era. Recebi uma queixa estranha e se entendi bem. Tem algo quebrado em um dos quartos. Dá uma olhada por favor. É, qual quarto? Demônio da destruição. Vá para o quarto. 101. Eita. É aquela galinha. É uma galinha que fica zoando, tá ligado? Quarto 101. Lá embaixo. Vamos descer aqui. Vamos descer lá. Quarto 101. O ruim é isso. A gente tá fazendo alguma coisa. Manda a gente parar pra fazer outra, né? 101, demônio da destruição. Meu Deus do céu. Vá para o quarto. Você vai ver. Vai sair uma galinha correndo lá. Quer ver, ó? 101. 101 aqui, ó. Olha lá. Ele não consegue pegar ela, cara. Bloque a mobília, ó. Que no caso ela quebrou isso aqui, ó. Marvada. Já era. Ops. Os quartos estão ficando sujos. Nosso ranking está caindo. Os hóspedes. Sujo? Mas eu já limpei. Eu já limpei os quartos. Ó. Pegamos um ovo aqui, ó. Eu já limpei a maioria dos quartos. Vamos limpar os quartos de novo, vai. Nossos quartos estão ficando sujos. Só se for sujo de... Tá tudo limpo, tio. Então, ó. Quarto 101. Vamos ver esse aqui. Tá tudo limpo, ó. Aqui foi onde a gente acabou de colocar os negócios que pediu, né? Vamos limpar, ué. Dá licença, senhor. Vou fazer uma limpeza aí no quarto senhor, hein? Beleza? É, rapidinho. Ó. Tá tudo limpo aqui. Esses dois a gente já limpou, né? Vou limpar aqui, então, ó. Aqui não. Aqui. Dá licença, senhor. Dá uma limpada aqui que falaram que o quarto tá sujo. Aqui também. Aí, ó. Tudo limpo. Como é que vai falar que o quarto tá sujo? Não entendi. Ó. Aqui não. Aqui a gente já... Aqui não. Aqui a gente já limpou. Agora vamos pro de baixo. Desliga isso aqui. Vamos pro de cima, né? 202. Daí a gente já faz o 204 lá, ó. Vamos limpar aqui os quartos. Aqui não. A gente vai ter que destruir tudo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tá tancado ainda. Aqui também não. Aqui não. Aqui, ó. Vamos limpar aqui. Sendo assim. Vamos fazer uma limpeza aqui. Nós acabamos de reformar esses quartos aqui, mano. Como é que tá sujo? O povo é... É porco, então. Beleza. Agora... Deixa eu ver aqui. Ó, vamos limpar aqui. Marcus é o cara campeão de música deles. É um gênio muito sério. Tarei pro design minimalista. Sinceramente, é apenas preto e branco. Mas isso aí eu já fiz, mano. Preto e branco. Já fiz, né? É esse cara aqui, ó. Não sei o que que ela tá querendo falar com isso, mano. Deixa eu... Tirar essa telha-aranha aqui. Beleza. Deixa eu ver. Eu acho que tinha mais telha-aranha por aqui que eu não tinha tirado a outra vez, né? Não, aqui não. Aqui, ó. Filha-aranha. Aqui. Beleza. Aqui também, ó. Beleza. Aqui também. Ok. Tá faltando colocar as coisas aqui, mano. Que eu destruí ali um, né? E agora tá pedindo pra colocar de novo, né? Desculpa aí, foi mal. Deixa eu colocar uma aqui. Tá faltando mobília. Que é... Isso aqui, ó. Vou destruir um aqui. Aí, beleza. Tá faltando um espelho. Vou colocar espelho aqui. Aqui. Cadê o espelho? Aqui. Eu coloquei um espelho desse aqui, aqui na entrada, né? Eu acho que fica bacana o outro aqui. E essa parede aqui também, né? É... Parede. Deixa eu arrumar a parede aqui. Teto, parede. Aqui, ó. Beleza. E agora tá tudo arrumadinho. Agora a gente vai... Ó, concluir a reforma 202, ó. Tá? Que é o antes e depois, antes e depois. Já era. Reservar o quarto. Ok. Agora a gente vai pro quarto 204, hein? Depois eu destruo aqui a parte de cima, tá? Quarto 204. 201. Já disse que você nasceu pra ser designer? Não, não, não nasci, não. 203, 204. Aqui, ó. Pau na máquina aqui, fi. Eu sou grande fã desse cara. Ele é doido por estilo. Não me entrei visto. Ai, vermelho e amarelo no quarto dele. Tá usando vermelho. Vermelho e amarelo, hein? Usar vermelho e amarelo aqui, hein? Vermelho e amarelo. Eu tenho que guardar isso aí, cara. Eu sou meio esquecido. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Tem que ficar guardando. Aí a guitarra aqui, ó. Achamos. Achamos uma guitarra. Falta o violão. Me chama a guitarra, mano. Deve estar em outro quarto. Só que daí não vai dar tempo, né? Ah, não. Ali não tem tempo. Ai, festa. Cara, estão fazendo barulho lá no quarto. Tem que ir lá dar uma... chamada. Calma aí. Dá tempo pra destruir tudo aqui primeiro. Ó, achamos o violão. Falta só o microfone. E aí? Falta só. Falta só. Ai, tira essa toalha aí, viu? Pronto, aqui tá tudo destruído, aqui também tá, ruim essas teinhas de aranha, ó, eu acho que o microfone deve tá aqui, ó. Cadê o microfone? Ó o microfone aqui, ó, ae, conseguimos, bata na porta do quarto 102, né, tá, peraí aqui, já era, aquele aranha, beleza, ok, banheiro. 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 Pronto Já é Agora tem que ir lá bater na porta lá do Do quarto lá, né Deixa eu ver onde quer sair daqui Aqui Quarto 102, tem que descer Dá uma raiva isso, cara De O pessoal ficar enchendo o saco, né Aí você tem que parar o seu serviço Pra ir lá e xingar o cara Amarelo e vermelho lá no quarto, né Não posso esquecer, amarelo e vermelho Quarto 102 101, 102 Pronto Agora tem que voltar lá de novo Eita, nóis, hein Só vim aqui pra bater na porta Quarto 204 Amarelo e vermelho Eu sou muito esquecido, cara Quarto 204 Vou perder aqui 202 204 é pra lá 203 204 Aqui Vamos limpar aqui Vamos lá Vamos lá Dr Já era. Só mais um incômodo aqui. Aí. Agora vamos colocar as coisas. Vamos vir aqui. Tem um negócio aqui, mano. O que é isso aqui? Banana? Ué. Será que eu pego a banana? Não pego a banana, não. Aí. Vamos lá. Ah, faltou esse aqui, ó. Beleza. É... Vamos na parede primeiro? Deixa eu ver. Piso. Preto, é... Amarelo e vermelho, né? Madeira, tapete, outros... Bloco de cerâmica, amarelo e vermelho. Ó, tem um negócio... Tem um vermelho aqui, ó. Eu vou colocar um... O chão vermelho. Amarelo e vermelho que ele gosta, né? Ó, tem um negocinho no chão, cara. Tem um aqui também, ó. Que eu não limpei. Ó, tá tudo colocado. Tudo colocado. Colocado. Beleza. Aqui colocado. Ok. Ok. Até o banheiro aqui. Vai ficar tudo assim. Ok. Agora vamos pra parede. É... Parede, parede... É isso aqui. O que nós podemos colocar na parede? Amarelo e vermelho? Painéis? Não vai ter vermelho aqui, ó. Painéis coloridos não tem, ó. Tá, então vamos... Cerâmica. Não vai ter um... Um amarelo. Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui, ó. Que fervo, mano. Que é um negócio bem... Eu sou bem doidão, mano. Que fervo. Eu sou doidão, mano. Aí, ó. Amarelo. Beleza. Vou colocar aqui. Ai, por que que não tá deixando colocar aqui? Aqui foi. Ok. Vou colocar aqui. Mais aqui. Ó, acho que deu, hein. Aqui não tá deixando colocar só por causa do quê? Que eu acho que eu não quebrei aqui, ó. Não tinha quebrado aqui, ó. Aí, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Limpar isso aqui. Beleza. Agora, vamos no teto. Teto vou colocar de qualquer cor, tá? Teto, colocar um teto meio neutro. Colocar um teto assim, ó. Aí, ó. Ó, tem essa parede aqui indo pra colocar. Tinha uma parede pra colocar lá no fundo ainda, mole. Aqui, ó. Colocar parede. Parede amarelo aqui, ó. Não vi que eu não tinha colocado aqui, não. Pronto. Agora tá tudo certo. Vamos lá. É, cama, né? É, aqui é um quarto. Então, vamos colocar a mobília aqui. Cama. Vamos achar a cama aqui, ó. Vamos virar aqui. Ih, acabou a energia. Ó. Colocar uma cama aqui. Vamos editar. Ó. Dá pra colocar. Assim. Beleza. Deixa eu lá. Acender a. A luz lá. Tá louco. Desanima desse jeito, mano. É só vir aqui, ó. E ativar a luz de novo, cara. Aqui, ó. Ó, tem que limpar o nosso lugar aqui também. Esse aqui também tem, tem como a gente limpar, ó. Vamos voltar lá. Eu não sei que lado que é. Eu acho que é 204. Aqui, ó. Nós colocamos a cama, né? É, armarinho. Aqui. Nós vamos colocar. Dois pequenininhos. Assim. Vou editar aqui. É, não vai ter o vermelho, né? É, tudo bem. Vai esse aqui mesmo. São quatro desse aqui, cara. Deixa eu virar aqui. Esse aqui. Tem que colocar um guarda-roupa, né? Ó, esse aqui ficou legal. Não, vou colocar dois, dois desse aqui, ó. Aí, beleza. Mas vamos colocar um desse aqui, que é uma mesa. Eu não sei por que que os caras pedem pra colocar mesa, mano. Olha lá. Colocar assim. Deixa eu ver aqui uma cor que tem diferente. Não tem amarelo, né? Sacanagem. Vamos colocar esse aqui, ó. Beleza. Cadeira quatro. Vamos ver umas cadeiras diferentes aqui agora. Como a mesa é oval. Eu acho que vou colocar a cadeirinha assim, né? Beleza. Agora o sofá. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Pode ser aqui, ó. O sofá, né? Tem bastante sofá agora. Vamos editar a cor aqui. É, não tem nenhum amarelo, nenhum vermelho. Aqui, ó. De flor. Tem um aqui que é vermelho. Ó. Amarelo. Assim, ó. São dois sofás. Coloca assim, ó. Mesinha de centro. Vamos ver as mesinhas aqui. Bacana. Não tem mesinha bacana, né? Esse que é o problema. Ó. Dá pra colocar assim. Não tem mesmo legal. Vou colocar esse aqui, ó. Beleza. Beleza. Mais dois sofás. Foltona, no caso, né? Dá pra gente colocar. Aí, ó. Esse aqui ficou da hora, velho. Ó. Show de bola. E aqui um tapete, né? Se a gente conseguisse virar. Se tivesse um tapete maior pra colocar aqui, ó. Não tem. Ó. Esse aqui ficou da hora. Não. Mas os maiores... Dá pra colocar dois tapetes, né? Assim, ó. Aí, beleza. Agora tá pedindo um guarda-roupa. O guarda-roupa é lá no quarto. Cadê o nosso quarto aqui? Vou pegar um guarda-roupa chique aqui. Ó. Grandão assim. É dois, né? Então. Deixa eu ver os que tem aqui. Olha que louco, velho. Tem muito mais guarda-roupa pra vir ainda, hein? Ó. Aqui, ó. Vamos editar esse aqui. Um. É. Não tem amarelo. Amarelo não tem, né? Vermelho também, não. É. Beleza. Agora... Esses suspensos aqui, né? Vamos colocar um aqui. Outro aqui. Aqui, ó. Coloca dois aqui também. Beleza. Agora vem na parte do banheiro. A gente... A gente... Ai, gente. Não colocou esse aqui ainda, ó. Vamos colocar aqui. É. Chuveiro. A gente não viu todos os chuveiros também, né? Ó. Tem um pequenininho. Esse aqui é da hora. Privadinha. Pá. Pia. Pia pra cá. Vamos ver uma pia. Ó. Esse aqui pequenininho, ó. Show. Armarinho. Dá pra colocar... Dois armarinhos pequenos. São... É, são dois. Ó. Dá pra colocar um armarinho aqui. E o outro aqui, ó. Mas por que que não pode colocar ali? Não entendi. Colocar embaixo da pilha aqui, ó. Aí. Agora vem acessórios, né? Que é o papel higiênico. A toalha de rosto. Toalha de banho. E agora vem as nossas toalhas, né? Que eu sempre coloco, né? Olha, quase caiu. E agora vem a decoração. Que é esse aqui. São os livros, né? Que a gente sempre coloca. É... É... Colocar um desse aqui. Agora vem quadro. Aqui não... Ah, aqui dá pra colocar um quadro da hora. Tá faltando iluminação, né? Ó. Muito louco, mano. Ó. Colocar um quadro assim. Dois quadros. Dá pra colocar um outro aqui, ó. Aí, beleza. Agora são os vasos, né? Todo mundo sabe que eu costumo colocar vaso na entrada. É, mas não tem vaso... Legal, não. Ó. Dá pra chegar a vaso legal ainda. É, eu costumo colocar esse aqui, ó. Agora vem os abajur. Dá pra colocar uns abajurzinhos aqui. É, são três abajur. Hum... Não tem mais lugar aqui. Dá pra montar um banheiro ali, ó. São três esse aqui. Aonde que eu vou colocar um outro? Vou colocar um aqui, ó. Assim. Beleza. Agora são de parede, né? Dá pra gente colocar aqui, ó. Coloca um aqui. Beleza. Agora vem o de teto. Deixa eu ver o que tem. Ah, eu vou colocar assim, mano. Colocar todos padrão, né? Do banheiro também. Beleza. E agora vem o espelho, que um é, com certeza, é no banheiro, né? Vou achar um espelho bacana aqui. Assim. E um outro, a gente coloca aqui. Como ele gosta de vermelho, vamos colocar um espelho assim pra ele, ó. E agora, colocar qualquer coisa. Vamos colocar essa... Televisão, não. Colocar uma máquina aqui, ó. Como ele gosta de filmagem, né? Qualquer coisa ali, ó. De microfone, conserto. Eu ia colocar uma vitrola aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Atividade suspeita. Entre no quarto. Corredor 1. A gente já vai lá já. Deixa eu só colocar aqui, ó. Aceitar, ó. Aí vem antes ou depois, ó. E... Reservar o quarto. Certo? Vamos lá na atividade suspeita. Ó, subindo de nível. Novo nível de qualidade desclavado. Entendi. Ó a quantidade de coisa. Eita, não é lá em casa, hein? Oh, my God. Thank you. I even got an autograph from him. Aí, tio. Cowboy. Aô, cowboy. Tá chique no urto, hein, fi? Vai lá pro quarto. Ó que da hora. Batei a fotinha assim, ó. Aô, cowboy. Batei a outra foto assim. Já era. Agora a gente tem que ir. Corredor 1. Entre no quarto. Corredor 1. Vamos ver o que que é isso aqui. Eu acho que é o fantasma ali, tá? Atividade suspeita. Topo do mundo. Deixa o quarto funcional. Salão. Deixa o quarto funcional. Vestiário. Vestiário. Conserta a sauna. Deixa o quarto funcional. Terraço. Conserta a piscina. Eita. Deixa eu só ver essa atividade suspeita aqui. Que no caso era no 1, né? Corredor 1. Porque aqui não tem... Tá falando nada, não. Olha lá onde tem que ir lá atrás, lá. Entre no quarto. Atividade suspeita. Qual o quarto, tio? Ah, aproxime-se da galinha. É jogar... Jogar o... O negócio aqui, né? Que é... Dados de batalha, né? Então... Bom, já era. Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E conforme eu falei pra vocês, né? O pessoal tava deixando nos comentários aí pra mim fazer a limpeza do corredor. Então, eu fiz a limpeza do corredor. Vou fazer a de cima lá depois, né? E agora... A gente vai ter que fazer isso aí, ó. Deixar quarto funcional. E... Seguir a missão que tá pedindo ali, né? O que que é, eu não sei. A gente vai saber. Beleza? Fica assim? Deixem aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. A gente se vê na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.